A cerimônia de abertura aconteceu no auditório do Centro de Ciências Rurais da UFSM com a presença de diversas autoridades e um público com mais de 400 pessoas. Os cinco dias de atividades vão abranger trabalhos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Com o objetivo de estimular a iniciação científica e promover a troca de experiência entre os estudantes, nesta 28ª edição, mais de 2.700 trabalhos foram inscritos. Everlin participa pela segunda vez da jornada e vai apresentar um trabalho baseado em um artigo feito em sala de aula. A gente comprovou que os derivados da canela, do óleo essencial, é que possuem mais atividade antioxidante do que da própria semaldeído, que é o composto que a canela possui. Fernanda veio do campus de Palmeiras das Missões e vai apresentar um estudo sobre as mulheres rurais vítimas de violência. Nossa pesquisa busca analisar quais os serviços e a comunicação, articulação desses serviços de segurança, justiça, saúde e assistência social para auxiliar essa mulher vítima em situação de violência. E foi pensando na formação desses estudantes que a palestra de abertura trouxe o tema Educação, Novas Tecnologias e Desafios Atuais do Ensino Superior. O professor Ronaldo Mota, que já passou pela UFSM, foi secretário nacional de Educação Superior e hoje é coordenador de um MBA em Engenharia e Inovação, explorou três temas importantes para o desenvolvimento da educação superior. Aprendizagem, tecnologia e inovação. Segundo ele, essa é a chave para aumentar o número de universitários no país. Nós temos então a oportunidade única de ampliarmos de forma substantiva o número e de ampliarmos a qualidade do processo de aprendizagem baseado em tecnologias. Não tecnologias sem os professores, mas os professores fazendo uso junto de equipes responsáveis pelo ensino e aprendizagem e assentados sim em tecnologias inovadoras.